Olá, 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 o meu nome é Agatha e o meu e-mail é duniazada.gmail.com e hoje nós vamos falar globalmente com o nosso sistema imunitário. E para quê? Para ajudar de modo coletivo a sobreviver ao Covid-19, também conhecido pelo coronavírus. Todos nós, ok? Todos nós do planeta Terra, ok? Nós não vamos fazer o EFT, que é a técnica da liberdade emocional, também conhecida por EFT, por Tapping. Porquê? Porque é essencial que a gente se habitue a não tocar na cara, ok? Nós vamos então começar. Façam exatamente aquilo que eu faço e digam ou cantem, como quiserem, as palavras que eu digo, ok? Eu vou fazer uma pausa para que possam repetir aquilo que eu disser. Vocês podem sentar-se, deitar-se ou estar de pé. É convosco. Certo? Então, é assim. Coloquem as mãos sobre o vosso peito, ao meio, uma em cima da outra e repitam comigo. Ok? Repitam comigo. Primeiro, eu vou ter um bom sentimento no meu coração. Eu sorriu e o meu coração sorriu. Eu sorriu e o meu coração sorriu. Olho, um cachorrinho. Observo um lindo gatinho na minha mente. E estou tão, tão contente. E vou manter este sentimento agradável. cálido e seguro em mim, no meu coração, no meu corpo inteiro, no meu corpo inteiro. Olá, sistema imunitário. Olá, sou eu. Quero agradecer-te meu sistema imunitário por todos estes anos de trabalho infindável. Em que me mantiveste segura, viva e saudável. Obrigada, meu lindo, incrível, fantástico, sistema imunitário, por todo o teu trabalho. por todos estes anos em que trabalhaste incansávelmente, incansávelmente, para que eu estivesse sempre bem. Viva, segura e saudável, e saudável. Obrigada, 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 és fantástico. Ó, meu lindo, e incrível, e super competente, sistema imunitário. Eu sorrio, o meu coração sorri, e agradeço-te pelo teu trabalho. Eu aprecio o teu trabalho, o teu labor, o teu serviço. Obrigada, 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 eu adoro-te, sistema imunitário. Eu amo-te. Eu tenho grande respeito e admiração por ti. Obrigada pelo teu trabalho. Todos estes anos, sistema imunitário. Obrigada, pela tua, infindável, defesa, do meu corpo, e da minha saúde. Olá, células. Olá, leucócitos. Olá, linfócitos. Olá, monócitos. Neutrófilos. Olá, eosinófilos. Basófilos. defendam-me e produzam anticorpos para me proteger do Covid-19. sempre. Obrigada, 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 obrigada. Olá, glóbulos, brancos e vermelhos. Protejam-me sempre. Obrigada. Olá, células. protejam-me. Protejam o meu corpo e a minha saúde. Obrigada. Olá, células e sistema imunitário. eu dou-vos amor, força, energia e luz. Amor, força, energia e luz. Olá, células e sistema imunitário da minha família. Olá, dos meus amigos, vizinhos, colegas e trabalhadores. Eu dou-vos energia, força, amor e luz para proteger em toda a gente do Covid-19. Do Covid-19. Renovo ao meu lindo sistema imunitário o pedido de proteção. peço-te que me defendas mais uma vez. Há um desafio no planeta Terra neste momento. É um vírus novo. Um coronavírus. e chama-se Covid-19. Peço-te por favor que me defendas dele. Tenho confiança em ti. Tenho absoluta confiança em ti. Oh, meu lindo e incrível sistema imunitário. Eu sei que vais conseguir estar à altura deste desafio. e superá-lo. Ainda tenho muita vida para viver e quero permanecer aqui mais umas décadas. Ajudas-me nisso, por favor? Obrigada, obrigada, obrigada. Com amor no meu peito e um sorriso quento no meu rosto e no meu coração eu digo-te obrigada, obrigada, obrigada pela tua proteção. defende-me sistema imunitário por favor do COVID-19 em todas as suas formas e possíveis mutações. Obrigada, obrigada, obrigada. com amor no meu peito e um sorriso quente no meu rosto e no meu coração. eu digo-te obrigada, obrigada, obrigada pela tua proteção. meu fantástico e fabuloso sistema imunitário. Mantenha-me saudável sempre. Ajuda-me a estar saudável sempre. defende-me. Supera este desafio. Eu sei que és capaz. Eu tenho confiança em ti. Envio-te amor, energia e força. Ajuda-me também a perceber de que maneira te posso ajudar a fazer melhor o teu trabalho ao meu sistema imunitário. Ajuda-me a ajudar-te. Eu sei que tenho de dormir e comer bem. Mas que mais posso fazer? envia-me mensagens sobre o que eu posso fazer para te auxiliar a ti a defender-me. Obrigada, obrigada, obrigada com amor no meu peito e um sorriso quente no meu rosto e no meu coração. Eu digo-te obrigada, obrigada, obrigada pela tua proteção. não sei se é possível o meu lindo e fabuloso sistema imunitário. Mas, por favor, contacta os outros sistemas imunitários das pessoas ao meu redor. Família, amigos, vizinhos, colegas. E comunica-lhes o que devem fazer para derrotar no Covid-19. Relata aos outros sistemas imunitários das pessoas à minha volta o que devem fazer para que toda a gente sobreviva e sobreviva bem. Obrigada, obrigada, obrigada e o amor e energia aos sistemas imunitários de todos ao meu redor. Envio amor e energia aos sistemas imunitários de todos ao meu redor. Envio amor e energia aos sistemas imunitários dos agentes de autoridade, aos médicos, bombeiros, trabalhadores do serviço público e serviço sanitário. eu envio amor e energia e proteção aos sistemas imunitários dos trabalhadores bancários, dos trabalhadores das empresas que nos fornecem luz, água, gás, internet e telefone. Amor e proteção também para para os militares, pescadores e agricultores, que eles estejam sempre bem, saudáveis e protegidos, com amor no meu peito e um sorriso quente no meu rosto e no meu coração. Eu digo-te obrigada, obrigada, obrigada pela tua serena, serena e serena proteção, eterna e serena proteção. agora falo ao sistema imunitário de toda a gente na minha vila, na minha cidade, no meu país, no meu continente e no meu planeta. Que estejam bem, que estejam bem, vamos superar este desafio juntos. Vamos superá-lo com calma e rapidez. obrigada, 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 com amor no meu peito e um sorriso quente no meu rosto e no meu coração. eu digo-te obrigada, 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 pela tua, pela vossa proteção. E acabou esta meditação conjunta, ok? Agora façam-na às vezes que quiserem, partilhem-na. Se estiverem em quarentena, esta é uma maneira de passar o tempo, ok? Tenham fé, coragem e esperança e boa sorte a todos. e boa sorte a todos. E aí a todos. a todos. E aí a todos.